Bom dia, boa tarde, boa noite galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Estamos aqui em Biguaçu, no posto Copercarga, e estamos saindo ali em sentido Itajaí. Quer me acompanhar? Vem comigo! E é isso aí galera, então estamos saindo aqui de Biguaçu, Santa Catarina, posto Copercarga, pernoitamos essa noite aqui, e hoje pela manhã descarregamos, agora são 14 horas e 18 minutos, então descarregamos hoje pela manhã e estamos indo ali em sentido Itajaí, vamos fazer uma inspeção técnica da carreta para o Mercosul. Então, para quem não sabe, para entrar para o Mercosul, caminhão, tanto o cavalo quanto a carreta, ele tem que ter sido feito a inspeção técnica, tem que estar sempre em dia isso aí. E no caso desse, foi feito do cavalo, acho que em julho, se eu não me engano, e da carreta está vencida. Na verdade, vence de dia 16, 16 de outubro é o vencimento da carreta. Então, a gente tem que fazer a inspeção antes de fazer o carregamento, porque a gente vai carregar para o Uruguai. Então, para carregar no Mercosul, tem que estar com a inspeção em dia, senão não cruza na fronteira. Então, a gente está indo ali para Itajaí fazer isso aí, né? Já está... A princípio já está marcado lá para a gente chegar e fazer. Então, galera, estou saindo aqui, vou pegar a marginal aqui, da BR-101, sentido norte, né? Santa Catarina, sentido norte. Estamos pegando ali, sentido Itajaí. E é isso aí, galera, espero que estejam gostando dos vídeos, do retorno, né? Estamos voltando devagarinho, né? Mas estou empolgado aí com os vídeos. Estou empolgado com os vídeos. Eu percebi que a galera está acompanhando, está compartilhando, enfim. E eu estou muito feliz com isso aí. Se tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, é fazer vídeo. É mostrar um pouco da nossa rotina, do dia a dia, né? Independente de ser no caminhão ou não, eu curto muito estar fazendo esses vídeos. É a parte de edição, eu gosto muito de ficar lá, passando o tempo ali, fazendo um pouco de edição. Então, são coisas que eu gosto de fazer e curto muito isso aí. Então, por esse motivo, é que eu não quero desistir do canal, não vou desistir do canal. Então, independente de a gente estar no caminhão ou não, eu vou estar sempre fazendo vídeos. Acabei parando alguns meses sem postar nada, né? Mas decidi que eu não vou fazer mais isso. Que a partir de agora vai ter vídeo sempre. Até porque a gente está no caminhão também e não tem por que parar de fazer vídeo. Eu tenho um pensamento pra mim que, muitas vezes, em vez de ficar no caminhão pensando besteira, né? Às vezes o cara está meio triste, está chateado, né? E não quer fazer nada, enfim. Então, em vez de estar fazendo, pensando besteira ou falando mal dos outros, Muitas vezes, muitas vezes, reunindo. Então, pelo menos a gente está editando um vídeo, deixando passar o tempo e compartilhando um pouco da nossa rotina aí. Que muita gente gosta de saber como é que funciona, como é que é. Então, pra mim é uma satisfação estar mostrando um pouco do que a gente faz. E com muito orgulho, é claro, né? Então, já subi na BR-101, saí da Marginal. E agora, pé na tábua, sentido Itajaí. Galera, aqui do lado, eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas ao lado aqui dá pra ver o mar. É lindo demais. Lindo, lindo, lindo. Eu sou apaixonado por essa região aqui, né? Pra quem não sabe, morei alguns anos em Florianópolis. Foi a minha primeira saída de casa, né? O primeiro lugar... Eu até então, acho que só tinha ido a Porto Alegre. Por incrível que pareça, da fronteira até Porto Alegre, que é a capital. Eu acho que era só até ali que eu tinha ido. Não lembro, assim, ter ido muitos outros lugares. E a partir que eu decidi mudar, mudar pra Florianópolis, foi onde eu ganhei o mundo, né? Já faz alguns anos isso, já. E acabei conhecendo Florianópolis, através de Florianópolis, alguns empregos, conheci muitos outros lugares. Santa Catarina, conheci bastante. Paraná, conheci um pouco também. Então, inclusive, a primeira vez que eu fui em Curitiba, até vou comentar com vocês isso, eu tocava numa banda chamada Viva Reggae. É, era trompetista, trocava trompete. Vocês também não sabem disso, né, galera? Então, pra quem não sabe, eu toco trompete. Tocava, né? Agora, faz muitos anos que eu parei de... Eu vendi o instrumento, nunca mais peguei, né? Sei, se pegar hoje, eu sei, demora um pouquinho, mas eu sei tocar, né? Mas, então, eu tocava trompete, e a gente tinha uma banda chamada Viva Reggae. E a primeira vez que eu fui em Curitiba, nós fomos tocar, fazer um... tocar lá, fazer um show lá em Curitiba, lá. E foi muito legal, aí. Acabei conhecendo uma turma muito dessa. Um abraço aí pra galera toda que fez parte do Viva Reggae. Foi uma satisfação pra mim imensa participar desse grupo. Um grupo muito legal. Pra quem acompanha o nosso Face lá, se procurar, tem a bandeirinha do Viva Reggae lá, e tem algumas fotos lá nossas, do grupo. Tinha o Luiz... Ah, eu tô meio fraco de memória, assim, pra nome, mas... Era o Luiz, que era o Luiz Maximila. Acho que era Maximila o sobrenome dele. Ele era... Tocava guitarra, um baita guitarrista. Tinha o Jardel Maiato, contrabaixista. Um cara que eu admiro muito. Um cara que tem uma consideração muito grande por ele. E um grande profissional. Um instrumentista sem defeitos, assim. Um cara top demais. E, além disso... Tô tentando lembrar aqui os nomes, aqui. Mas... Deu um branco, agora, assim. Mas era uma galera muito legal. Era uma galera grande ali. E... Até desculpa o resto do pessoal, assim, de imediato. Ah, a esposa do... A esposa do Luiz. Era uma das back vocal. Era vocalista e back vocal do grupo. É... Então, assim... Tinha uma galera lá, né? Uma galera que... Que tocava, cantava, curtia o reggae. E... E eu fiz parte aí, durante algum período aí, desse grupo. Um grupo top demais. Lá no Facebook, lá tem algumas fotos lá. Tô bem diferente. Inclusive, o show em Curitiba tem uma foto. Eu tô com um chapéuzinho do... Jason Mraz. Cada vez que eu olho aquela foto, eu tô branco. Parece que pálido, pálido, pálido. Eu não usava barba. Tava mais magro. Enfim. Mas muito legal. Então, a gente... A gente fica... Tem essas recordações aí. Então, aqui, galera. A gente tá... A rodovia vai pelo lado... Ao lado do mar aqui. Então, tem vários pontos aí de embarcações, de barcos pesqueiros. Tem um lugar aqui também que encosta... Encosta os barcos que fazem... Saem lá da praia de Canas Vieiras. Né? Pra quem não conhece. Sai da praia de Canas Vieiras, dentro da ilha de Florianópolis. E ele vem até aqui. Nessa região aqui, mais ou menos. Não sei dizer exatamente o lugar. Se eu não me engano, é até ao lado do posto ali, onde a gente ficou. Eu até pensei em ir até o mar ali. Acabei não indo. Mas... É... Ao lado do posto ali, se eu não me engano, tem um lugar ali que tem um restaurante. E tem um... Tem um... Um negócio pra ancorar barco ali. Né? Então, tem umas escunas lá em Canas Vieiras. Que fazem passeios piratas, né? Umas escunas piratas. Um passeio maravilhoso. Um dos melhores passeios que eu já fiz na minha vida. Assim, ó. É... Ele acompanha os golfinhos. É... Algumas vezes, se tiver baleia na região, é... Você consegue ver as baleias. E... E aí ele faz uma volta e vem até esse lugar ali. Em Biguassu. Onde ele faz... Ele ancora o barco ali. O pessoal almoça, né? E depois volta pro mar de novo. Indo até a ilha de Inhatomirim. Onde tem um... Tem um forte lá. Um lugar magnífico. Magnífico mesmo. Um lugar lindo demais. Né? Aqui vamos passar pela polícia rodoviária agora. Olha, tem um barco ali, ó. Aqui tem esse trecho da rodovia. Aqui, pessoal. Tem muito, muito... É... Caminhão carregando barcos, ó. É... Iate. Lanchas. De... De... Então... É... Porque é uma região que tem... Tem muito turismo, né? Balneário Camboriú, Itajaí, Florianópolis. Então... Esse trecho aqui tem muito disso. Né? É... Ali em Balneário Camboriú mesmo tem... Tem uns... Tipo estacionamento. Eu vou falar estacionamento. Não sei como é que chama. É umas marinas, né? É umas marinas, mas... Eu não sei como é que eles chamam exatamente. Os barcos ficam em... Em andares. Eles colocam os barcos... É legal demais de ver, assim. Bom, mas voltando ao assunto ali da... Voltando ao assunto ali do... Do Inhato Mirim. Então, a ilha do Inhato Mirim é uma ilha magnífica, pessoal. Um passeio magnífico. Esse passeio sai lá de... De Canas Vieiras. Deve ter alguns outros lugares que saiam. Eu, às vezes, que eu fui sempre saindo de Canas Vieiras. Da praia de Canas Vieiras, no norte da ilha. Na ilha de Florianópolis, ali. E... Então, um passeio... Excepcional, magnífico, maravilhoso. Então, ele vai... Ele passa, então. Faz esse passeio nos golfinhos. Durante o passeio, galera. Tem apresentações e tipo de dança dos... Dos... Do... Do pessoal, dos marinheiros ali da embarcação, né? Dos piratas da embarcação também. É... Eles fazem tipo uma peça teatral com brigas. É... Discussões. É... Lutas de espada. É... Enfim. É... Uma vez que eu fui, tinha uma moça que era refém. Pega a moça pra refém. Geralmente, até pega alguém da... Do... Do pessoal que tá fazendo turismo. É bem legal. Bem legal o passeio. Vale a pena. O dia que você tiver a oportunidade de... De fazer um passeio desse. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Maravilhoso demais. Então, ele vai... Ele sai, então. Faz esse passeio. Passando... Onde estão os golfinhos. Onde tem as baleias, né? Se tiver, é claro. Depende da época. Vem até a... Esse passeio vem até aqui, a Biguassu ali. Onde ele ancora. O pessoal almoça, né? E... Depois o barco volta. Vai até a ilha de Nhatomirim. O pessoal conhece o forte. Conhece toda a ilha. Uma ilhazinha pequena. Onde tem esse forte. Lá no meio do mar, lá. É lindo, lindo, lindo demais. E aí... Depois de lá, ele vai até ao lado da Ilha do Francês. A Ilha do Francês, da Praia de Canas Vieiras, você consegue enxergar a Ilha do Francês. Uma ilhazinha pequenininha. Uma ilha particular que tem lá. E ele fica... Ele ancora perto ali da Ilha do Francês. Para o pessoal tomar banho de mar. Então, o pessoal pode se jogar de cima do barco, né? Cima do barco, joga... Tem umas boias ali. O pessoal que não sabe nadar muito. Até para ter segurança, né? E aí tem um tempo ali. Fica ali um tempo ali. O pessoal tomando banho de mar. Um passeio incrível, galera. Incrível mesmo. Que vale a pena você fazer. Um dia você estiver em Florianópolis e tiver a oportunidade, faça. Faça porque vale a pena. Então, aqui do lado, sempre nós estamos construindo o mar aqui, galera. Sempre ao lado do mar. Ali é onde nós passamos ali. A polícia rodoviária fica ao lado. O mar fica nos fundos ali. É lindo demais esse lugar aqui. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aí. Olha que paisagem maravilhosa. Que lugar magnífico. Eu sou simplesmente apaixonado por essa região. Um dia ainda, de repente, posso voltar a morar em Florianópolis. Quem sabe, né? Então, um lugar que eu, particularmente, gosto muito, muito mesmo. E aqui, ó. Iguaçu. Galera, então, é isso aí. Estamos indo a Itajaí. Vamos fazer a inspeção técnica. Quero ver se consigo filmar para vocês a inspeção. Para vocês terem uma noção como é. Eu não posso ter certeza que eu vou mostrar isso para vocês, tá, galera? Vai depender lá agora, quando a gente chegar lá, se me autorizarem a fazer isso aí. Mas é bem simples. Eles colocam... Primeiro eles fazem a medição da carreta. O cavalo não vai ser feito, né? Então vai fazer só a carreta. Depois vai ser colocado a carreta. Vai desprender a carreta. Eles vão medir a carreta. Depois a gente vai prender a carreta, puxar e colocar os... Vai colocar os... Os... Os eixos nos rolos. Né? Vai um rolo. E eles vão fazer o rodado girar. E a gente vai frear aqui dentro aqui para ver... Geralmente é um pessoal lá que trabalha lá dentro, né? Que faz a inspeção. É o que vai estar no caminhão. Então ele vai frear e vai ver o quanto de freio tem, quanta porcentagem, se tá ok ou não. Então, isso é a inspeção técnica, né? Vai verificar se os freios estão ok, se estão funcionando de acordo. E... E o cavalo seria a mesma coisa. O cavalo eles aceleram também no rolo. Fazem girar. Até tinha um vídeo, não sei se eu vou ter, de um 112 que eu trabalhei. Há muito tempo atrás eu filmei. Foi a primeira vez que eu fiz uma inspeção técnica. Um Scanner 112. E eu fiz a filmagem também. Mas vamos ver se eu... No cavalo eu não vou conseguir fazer porque a gente não vai fazer hoje a inspeção. Mas... É... Na carreta vai dar para fazer. Mas... É bem legal de ver. Para quem não conhece, né? Para tirar curiosidade, enfim. O que a gente está ultrapassando. Galera... É... Velocidade de 80 km por hora, tá? É... A velocidade da rodovia, se eu não me engano, é 90. Mas nós andamos a 80, que é... É de acordo com o que a empresa solicita para a gente. A empresa não autoriza a passar dos 90... É... A empresa não autoriza a passar dos 90 km por hora. Beleza? É... É... O rastreamento, ele fica... Faz o controle. Nos avisa quando a gente passa dos 80. Se você sentir um barulhinho aí. Porque eu dei uma passadinha dos 80. Tá bom? Aqui, pegando para a direita, ó. Tá aí a placa, ó. Armação da Piedade, Palmas. É... Então, algumas praias de... Na região de Biguassu, aqui. Hoje o dia está um pouco nublado. Ontem estava um dia maravilhoso, galera. Hoje amanheceu nublado. É... No sul está chovendo, né? Então, acredito que... Que vá... Esteja vindo para cá essa chuva também. Então, acredito que... Hoje à noite, amanhã, esteja chovendo aqui nessa região. É... Nós vamos fazer a inspeção técnica. Depois, nós devemos ir... É... Para uma empresa carregar banana. Não sei qual empresa ainda. Mas... Porque as cargas que tem por Uruguai, geralmente, são banana, né? Que a gente está indo. É... A gente está... Conseguiu essa carga para a gente poder... É... É... Ir em casa pegar as coisas. Eu vim para o caminhão. Como vocês sabem, eu voltei agora há pouco. Então, eu vim para o caminhão mais com a roupa do corpo, né? E mais algumas coisas. Algum cobertor e coisas. Mas... É... O equipamento de caixa de comida, para fazer comida. Fogão. Geladeira. É... O que te cozinha do caminhão. O que te cozinha do caminhão. E, de repente, vai pegar o nosso PX também, para instalar no caminhão. É... É... A televisão já trouxe, mas acabei de trazer... Acabei de esquecendo de trazer o suporte que coloca a televisão dentro. Para prender... Então, eu estou assistindo televisão em cima do painel do caminhão. Né? Ela não está fixa ainda. Então, eu vou trazer essas coisas. Algumas coisas que faltaram aqui para a nossa melhor comodidade no caminhão. Né, galera? Então, é isso aí que... O motivo de a gente estar indo, já agora, para o Uruguai é esse aí. Passar em casa e pegar as coisas que está nos faltando. Galera, então, mais um vídeo para vocês. Espero que tenham gostado da nossa saída aí de Biguassu. Indo no sentido Itajaí. Né? E... Meu obrigado pela... Pela companhia. Vocês são meus companheiros aqui na Boleia. Quero mandar um abraço para todos, todos os inscritos. Aqueles que acompanham o canal. Familiares, amigos. Enfim. Todos um grande abraço. Quero desejar que Deus esteja abençoando a cada um na sua casa, no seu lar. Que esteja abençoando fortemente você que está no trabalho agora. Você que está... É... Sei lá, na estrada. Né? Então, que Deus esteja guiando você e abençoando fortemente a sua vida. E é isso aí, galera. Um grande abraço a todos. E fui. E aí Obrigado.